ITV Jornal, oferecimento, Azometra, a saúde dos trabalhadores em primeiro lugar. Jota Contábil, sua empresa em boas mãos. André Gaziágua, compromisso com a qualidade e segurança. Olá, eu sou o Beto Dias e o ITV Jornal está trazendo para você as notícias que são destaques aqui na cidade. E na edição de hoje você vai ver. Orgulho Itatibense, estudante, participa de intercâmbio na NASA. Posse da nova diretoria do Lions Club aconteceu no último final de semana. Queda na temperatura. Se prepare para a frente fria nos próximos dias. E mais, governo lança plano de combate ao contrabando de migrantes. O seu ITV Jornal está começando. E começamos esta edição falando sobre uma tragédia na natureza. Neste domingo, o rio Piracicaba, em Piracicaba, amanheceu com milhares de peixes mortos, provocando preocupação aos pescadores e moradores que notaram a presença de espuma e água com coloração anormal. O secretário de meio ambiente, Ronaldo Delfini, informou que o órgão como o CEMAI e CETESB foram acionados. O CEMAI detectou baixa oxigenação na água desde as quatro horas da manhã. A CETESB está coletando amostras para análise. A causa da mortandade ainda não foi esclarecida, mas as análises estão em andamento para identificar o problema. O feriado de 9 de julho em São Paulo celebrou a Revolução Constitucionalista de 1932. Essa data marca a luta dos paulistas contra o governo Getúlio Vargas, em busca de uma nova Constituição para o Brasil. A data é um momento de reflexão sobre a história e os valores democráticos defendidos pelos paulistas. Nesta semana, São Paulo deve enfrentar uma queda significativa de temperatura devido a uma frente fria, com chuvas e ventos fortes. As mínimas podem chegar a 12 graus, com sensação térmica ainda mais baixa. É recomendado que os moradores se preparem para o frio, tirando os casacos do armário e cuidando da saúde. Essas condições devem durar até o final da semana, quando a massa de ar frio começará a se dissipar gradualmente. Daqui a pouco, Orgulho Itatibense, estudante, participa de intercâmbio na NASA. Eu volto já. E na noite da última sexta-feira, aconteceu a cerimônia de posse da nova diretoria do Lions Club. Acompanhe mais detalhes com a repórter Juliana Mello. O Lions Club é uma organização que tem como objetivo ajudar as pessoas com maior vulnerabilidade. E a posse da diretoria dá início a um novo ciclo de muito trabalho e dedicação. Durante a cerimônia, foram empoçados novos membros da diretoria, que terão a responsabilidade de conduzir as atividades do clube nos próximos meses. Entre esses cargos estão o presidente Sérgio Galvão e a atual presidente Eva Rosa, que foi empoçada. Nós trabalhamos com cadeira de roda, cadeira de banho, bengala, andador e todas essas coisas aí. E ajudamos muito o centro espírita, ajudamos as pessoas que precisam muito de cestas básicas. Além disso, a posse da diretoria também é uma oportunidade para reconhecer o trabalho dos membros que se dedicaram ao Lions Club nos últimos anos. É uma forma de agradecer pelo empenho e comprometimento com a causa. O clube tem feito um trabalho incrível na cidade. Eles já realizaram diversas ações sociais e o senhor Sérgio falou sobre o projeto do clube e cita o ProERD como um dos principais. O ProERD é um trabalho que começamos, fomos buscar em Louveira, em 2001, e trouxemos para cá. Mas foi muito difícil enquadrar esse projeto na escola, porque tinha que crumar uma vaga, uma lacuna. Foi aumentando o número de alunos do ProERD. Hoje o ProERD está uma maravilha, são 600, 700 alunos por turno. E isso se sabe que é importante, né? A prevenção contra as drogas. Um mundo mais limpo. Nós temos vários projetos, doação às pessoas na cidade. Temos bolsão de cadeira de roda. Temos infinidade de trabalho que fazemos. E também, aquela ajuda, as pessoas carentes, né? Isso é o prato cheio que nós temos. Vamos ajudar muita gente, né? A cerimônia encerrou com um jantar para as autoridades que ali estavam presentes. Estudantes de uma universidade do Rio de Janeiro realizaram uma pesquisa que traz avanços significativos na utilização da inteligência artificial para identificar e combater a propagação de fake news. A pesquisa demonstra como programações sofisticadas estão sendo criadas para analisar e verificar a veracidade das informações, oferecendo uma nova ferramenta crucial na luta contra a desinformação e fortalecendo a integridade das notícias que circulam online. O jovem Leonardo Lauria, de 17 anos, morador de Itatiba, embarcou para os Estados Unidos na manhã desta terça-feira. Seu destino? A sede da NASA, onde ele foi selecionado para fazer o intercâmbio. Confira. Aqui em Itatiba, Leonardo é mais um jovem estudante do ensino médio. Mas sua paixão pela ciência e pelo espaço o levou a um reconhecimento internacional. Leonardo foi selecionado para um intercâmbio na NASA, um feito extraordinário que enche de orgulho sua família, amigos e professores. Eu sempre estou pesquisando coisas sobre a NASA, coisas sobre os estudos que eles fazem, mas eu achei essa oportunidade de um intercâmbio, que eu sempre fui interessado em estar lá, mas era um sonho impossível. E aí nós acabamos achando e a gente pesquisou mais sobre, foi indo mais a fundo na empresa e agora eu vou nesse intercâmbio e vai ser um curso incrível que a gente vai fazer lá. Leonardo embarcou na manhã deste feriado do dia 9 para os Estados Unidos, onde passará um período estudando e participando de projetos na NASA. Uma oportunidade única que, segundo ele, é apenas o começo de uma longa jornada. Eu tenho um grande interesse em neurociência também, que foi surgido durante os anos, e eu gosto bastante dessa área de tecnologia e pesquisa, então eu tenho um sonho de conseguir aplicar a tecnologia, a neurociência, ajudar na cura de algumas doenças e deixar mais barato e mais acessível para as pessoas. Ele é incrível, porque ele sempre está pronto a procurar ajudar, a contribuir, e nisso também reflete o que ele quer ser, o que ele quer estudar, quer buscar essas novas tecnologias para aplicar na área da saúde. Então a gente tem orgulho de acompanhar essa trajetória, que eu sei que vai influenciar bastante e trazer bons resultados para a sociedade. Leonardo é um exemplo de que com determinação e paixão é possível alcançar até as estrelas. Desejamos a ele todo sucesso em sua nova aventura no espaço. E depois do intervalo, o governo lança plano de combate ao contrabando de migrantes. Voltamos já. Gabriela Souza, triplista carioca, conquistou sua vaga para as Olimpíadas de Paris 2024 após um ciclo olímpico exemplar. Ela garantiu o passaporte no último fim de semana com a vitória no Troféu Brasil e confirmou sua classificação no ranking da World Athletics, onde ocupa a 17ª posição. Gabi está otimista e acredita que pode chegar entre as 12 finalistas em Paris. A atleta destaca o apoio do programa Talento Esportivo da Secretaria de Esportes de São Paulo, que foi crucial para seu sucesso. As competições de atletismo em Paris ocorrerão de 1 a 11 de agosto, com Gabi estreando no dia 2. O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou hoje um plano contra o contrabando de migrantes e tráfico de pessoas. O objetivo é fortalecer a colaboração internacional e ajudar as vítimas desse tipo de crime. O plano foi desenvolvido após análise da movimentação nas fronteiras do país. No Brasil, a maior parte dos migrantes vem da América Latina e Caribe, da África e Ásia, em busca de melhores condições de vida por aqui ou estão de passagem para entrar na América do Norte. As rotas de chegada são variadas, aéreas, terrestres, fluviais e marítimas. O Ministério da Justiça identificou oito municípios onde a situação do contrabando de migrantes em áreas de fronteiras é mais crítica. São eles, Pacaraima e Bonfim, os dois em Roraima, Assis Brasil, no Acre, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga, no Amazonas, Foz do Iguaçu, no Paraná, Guarulhos, em São Paulo e Brasília. A gente vem verificando nos últimos anos que o Brasil tem recebido um número grande, um volume grande de migrantes, muitas vezes indocumentados. A gente tem fronteira, a gente faz fronteira com dez países aqui da América do Sul e a gente sabe dos desafios que a gente tem na gestão dessas fronteiras. Para além disso, a gente tem também o maior aeroporto internacional, que é o aeroporto de Guarulhos. O plano foca na prevenção ao contrabando e tem quatro objetivos. Chamar a atenção da sociedade para o problema por meio de campanhas educativas, aperfeiçoar o controle de fronteiras e a ação das forças de segurança, fortalecer a proteção social a migrantes vítimas de contrabando e intensificar a cooperação internacional. O contrabando de migrantes ocorre quando uma pessoa, às vezes chamada coiote ou organização, promove a entrada irregular em território de outro país. Em geral, envolve algum tipo de pagamento. Trata-se de crime previsto no Código Penal Brasileiro com penas de dois a cinco anos de prisão, que pode ser aumentada se o migrante é exposto à violência ou a condições desumanas e degradantes. Os coiotes, que são os criminosos que atuam com o contrabande de migrantes, cobram em torno de 20 mil dólares por migrante que tentam levar a algum país ou trazer ao Brasil. Porque no cenário internacional, o Brasil é considerado país de origem, de trânsito e de destino. Se nós não trabalharmos efetivamente no combate a essa grave violação de direitos humanos, nós tornamos essas pessoas que muitas vezes buscam o Brasil para recomeçar suas vidas, pessoas que podem sofrer graves violações de direitos humanos. Antes de encerrar essa edição, gostaria de mandar um abraço aos nossos telespectadores do bairro do Cruzeiro, que sempre acompanham a nossa programação. Em especial para o senhor Adelino. Grande abraço. E essa edição do ITV Jornal vai ficando por aqui. Mas você pode ver essas e outras notícias em nosso site, que está passando na tela. Além de poder assistir ao ITV Jornal no YouTube. Também acompanhe as novidades da ITV pelas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia. ITV Jornal. Oferecimento. Azometra. A saúde dos trabalhadores em primeiro lugar. J Contábil. Sua empresa em boas mãos. André Gaziágua. Compromisso com a qualidade e segurança.